. 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 Que tudo que ele come é a pior merda que ele já comeu na vida. Isso aqui é a pior merda que ele já comeu na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso aqui é a pior lixo que ele já viu na minha vida. Uma das piores coisas que ele já viu na minha vida. Caralho, troço. Vocês lembram quando ele viu isso na outra plataforma? Olha, tropa. Esse filho de uma puta que só fazia cagada. Encheu o cu de cachaça, fumava cigarro e ia trabalhar, mano. Restaurante dele, fala lá pro C, tropa. Mas isso aqui é a pior merda que ele já viu na minha vida. O cara é nojento também. Mas não é para menos. Tem umas comidas tão horríveis que parece que o candidato... É o cachorrão, tropa. Não era o cachorrão que ele chamava? É o cachorrão, tropa. Que isso, cara? Uma cagada dentro da panela. Que coisa feia. Que gosto de chulé isso aqui, mano. Pedido ruim. Aonde que fogar você sabe o gosto de chulé? Nesse vídeo veremos os piores pratos e candidatos do Masterchef Brasil. Tropa, com todo respeito. Não é querendo babar ovo. Mas se minha mãe fosse nesse negócio do de bolo, mano. Mano, um top 2, 3, ela pegava, mano. Top 2 no mínimo, tropa. Porra, mano. Muito gostoso, tropa. Bolho bem molhadinho, mano. Rê 22 mandou 2 reais. Fala pra mim, Rê. E olha aí, que saudade daquele boquetão que você me deu semana passada. É. É. Você não tá ligado, não, Rê. Aquele dia que você foi pra escola. Que eu cheguei aí depois. Fingindo que eu era carteiro. Ficou só eu com a sua mãozinha na sua casa. Nem te preciso contar o resto, né? Pergunta pra ela. Ô, mãe, e o carteiro que veio aqui semana passada? Pergunta pra ela. Vamos começar com esse caso, que foi uma completa inversão de tudo. Esse japonês pochechudo foi tentar fazer uma comida baiana. Baiana! E essa baiana tentou fazer uma comida japonesa. E deu tudo errado. A mulher já tá chorando antes mesmo de começar. O que aconteceu com você? Ficou emocionada. Tadinha, tropa. Ficou emocionada. Com as lágrimas pra salgar. Que desnecessário. E a partir daqui foi um show de humilhação e patada na boca. Não vai. Pouco nervoso. Feliz de estar aqui já, mas... Para entrar no programa, não precisa ser nervoso. Precisa ser bom cozinheiro. O peixe tá bem feitinho. Ô, tropa, mãe. Eu nunca entendi qual que é o intuito desse programa. Tipo assim, quem ganhar aí ganha o quê, tropa? Ganha um restaurante ou ganha dinheiro, mano? Mano, eu sei que tem uma porrada de premiação dos patrocinadores, mano. Ganha uma cozinha completa. Ganha um jogo de faca. Ganha uma viagem na puta que pariu. Só que, mano... E o Pix? Tem Pix? Eu que decidi seu peixe também. Bonito o vestido, né? Obrigada. Confortável pra cozinhar. Sim. É, imagina assim. E se não já bastasse o combo de patadas e foras, o trio diabólico ainda humilha os dois como se eles tivessem comido merda. A Liana, cara. Masterchef é um programa de TV. Aham. Pode estar dentro ou assistir em casa. Aham. Você está na turma que assiste em casa. Que isso, cara? Isso aqui é pêssego. Não é muito pêssego. Cara, não, Liana. Fazer pêssego. Mas que saco de vacilo. Eu nunca sei entender o que acontece desse Masterchef agora. Ô, tropa, meu, mano. Mano, eu posso estar falando merda, mas eu duvido, tropa, que esses três têm o paladar de sentir tudo na comida, mano. De saber o que está faltando. De saber tudo isso. Isso pode ser bom, profissional, ter um restaurante pica. Mas, mano, certeza que várias comidas aí já comeram que era boa, só que... Tipo, não que era boa, mas também não era tão ruim, mano. Tem gente da Bahia que vem com ceviche. Tem aquela de origem japonês que vem com moqueca. Vamos fazer as coisas que a gente sabe fazer? Tá vendo essa ventala aqui? Tô. Vai pra você. Tchau, 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 vou embora. Que chapuletada. Agora está na hora. Tchau, tchau. Número 4. Quando o prato tem gosto da marmita do diabo estragada, os jurados fazem sempre questão de escrotizar os candidatos. Pedro, parabéns. Você fez o pior prato de hoje. Porra, Pedrão. Horrível. Mas com essa mulher, o nível de escolhão baçã foi bem alto. Essa carioca ligada no 440 se inscreveu no programa com um prato bem estranho. Super agitada, parecendo que tinha uma toupeira enfiada no rabo. Ela não parava de falar por um segundo. E começou com esses papos, caldo de maçã virado de mandioca, com um pouquinho de manga. Ih, tropa. Então, um pouco de tudo você pode sentir. Eu trabalho no mercado financeiro. Por isso que eu sou bem agitada. Tá bem agitada, né? Eu sou a minha brinca gostou a tomada a 330 voltas. Amo, juntar meus amigos, chamar todo mundo, botar música na sozinha. Vem um, vem outro. Cala a boca! Você tomou alguma coisa antes de vir aqui? Mas a graça dela acabou assim que os jurados foram experimentar o seu prato. E pela cara deles deveria estar com o gosto de molho de diarreia. Acho que eu sou palhaço. Difícil isso aqui, é? Você vem aqui para tirar o sal? Claro que não. Você acredita nisso? Eu gosto de comer isso. Mas é horrível esse negócio. Minha pior é só um japonês. Ai, ai, ai. Você está no lugar errado, na hora errada. Seu prato, a apresentação é feia. Salmão está ruim, molho ruim. O purê, nem se fala. Simplesmente uma... Caralho, tropa. O que ela foi fazer então, você não sabe fazer nada? Só me resta agora dizer adeus. Ô, tropa, mas pensa, mano. A pessoa tem um restaurante, ela vai e passa vergonha, fodeu o restaurante dela, mano. Mandou dois reais. Opa, tranquilo, obrigadão. Sabe como o Pinóquio descobriu que é de madeira? Sim. Como o Pinóquio descobriu que é de madeira? Saber, porra. Manda um super set e fala uma parada mais normal, mano. Como que eu vou saber responder eu sei, irmão? Mentindo, né, irmão? Ele descobriu que era mentindo, né? Porque o Pinóquio é mentiroso, não sei se você já viu. É porque ele é mentiroso, não, burro. Não é comida, mas é comida do barzinho da esquina da rua. Mas nesse caso que vou mostrar, teve três coisas bem pesadas. Um foi o hambúrguer gigante da mulher. Outra foi a forma que eles humilharam ela. E o Jacão. Essa mineira arretada fez um hambúrguer do tamanho de um pedregulho. Que coisa grande. E pela cara é diarreia não acerta. Além disso, toda hora ela ficava respondendo e retrucando os jurados. Usou um frango caipira? Usei o frango caipira. Você trouxe o frango? Ele veio vivo? Não, tá doido. VHM Clipes mandou dois reais. Não, doida não. Parada mais normal. É que o mineiro fala assim. Negócio de banana aí, tá frio? Ele tá morno, ele não tá quente, porque ele não se come muito quente. Toma essa patada aí, tô pão no cu. Na verdade, quando a pessoa come individualmente, ela come e pode comer com a boca. King Blue Peak mandou três reais. Opa, irmão, brigadão. Ele foi bater uma e pegou fogo. Ele foi bater uma e pegou fogo? Piada bosta, irmão. Que daí é triste. Piada bosta, hein? Que eu nem entendi. Isso nem foi uma piada. Doc, você não assistiu aqueles negócios de lagados e pelados, não? O Pinóquio? Não, o lagados e pelados. Quando você vai fazer um fogo com a madeira, você não tem que entregar um pau no outro pra dar trito? E sair uma brasa? Tem que bater um pau com o outro pra sair uma brasa? Não, ficar estregando, tá ligado? Ó no outro, pra sair uma brasa, tá ligado? Dez de tanto que... Ele bateu uma e... Chegou fogo. Ah, entendi. Hoje em dia o Google Meta intensa é essa, você comer com garfo e faca, né? E então chegou a hora de experimentar essa imensa trolha de comida. A cru? Não. Como não? Tá cru? Se eu te falo que tá cru, tá cru. Eu não queria ela muito mole, porque o gostoso dessa barra da rústica... Essa menina é maluca. Eu não tenho mais durinha. Entendeu? Ó o super chefe lá do programa. Essa menina é maluca. Essa é que Masterchef é. Eu tive o cuidado de fritar duas vezes. Eu te aconselharia que eu tomei com garfo e faca mesmo. Pega o machado lá. E a partir daí só falaram mal da comida dela. Um hambúrguer... Um hambúrguer... Doce tamanho, você não acha grão? E a partir daí só falaram mal da comida... Não, Tropa, a verna assim, mano. Ah, comeria, velho. Não, mano, hamburguerinho tá bonito, Tropa? Comeria não, chat? Tá aceitável, mano? Mas você tá... Pô, mano, parece que tem salada, tem tomate. Eu só não sei o que é esse hambúrguer de carne ou de frango. Eu acho que ele é de frango, mano. Flex mandou quatro reais. Ô, irmão, brigadão aí, mano. Salve pra mim, Flex. Salve, Flex. Tamo junto, irmão. Brigadão pelo Deneite, mano. Você é pique, irmão. Gente boa pra cacete, mano. Cida dela. Com um hambúrguer do seu tamanho, você não acha grão? Eu quis fazer ele diferente, por ele ser encheado que ele... Ah, mas você conseguiu. Mas é melhor fazer o diferente do bom. Porque tem dois tipos de comida. A boa é a ruim. Esse aqui é a ruim. Cavalo. Coitada. E no final terminaram de destruir os sonhos dela. Clara. O hambúrguer não tá gostoso, o hambúrguer não é gourmet, e isso não é comida mineira. Tome. Eu não posso te dar um aventar pra entrar no MasterChef. Mas é meu sonho. Mas não é suficiente de sonhar. Eu acho que talvez você não tenha assimilado direito o que você tava indo no MasterChef. Talvez se fosse um concurso de hambúrguers bizarros e diferentes, seria legal. Acho que você se iludiu um pouco. E o seu sonho virou um pesadelo pra gente. Caralho, o Tropa, isso aqui é pesado, Tropa. Mano, isso daqui acaba com o sonho da gente, Tropa. Isso não se falaria, ô carequinha. Com queixinha mesmo o fogar saíram, né? Nossa, Tropa, isso foi pesado, mano. Ah, mas ele só falou... Ele só falou as verdades pra ele, né? Ele só falou as verdades. Tá falando real, pô. Melhor falar a verdade do que nem... Que coisa humilhante. Rasgaram verbalmente todas as pregas dela. Número 2 Mas um prato desastroso foi desse cara lerdo com cara de sonso. Hamilton. Por favor. Tá processando aí, Hamilton? E esse foi o prato nojento dele. Biscoito de maciedâmia e nozes. Mano, a aparência... Você tá ligado quando tu toma aquele sorvete e fica um restinho no copo, Tropa? Tá assim, mano. Sorvete é derretido, a aparência do dia, irmão. Que isso, cara? Ah, não, Tropa. Mano, eu não julgo comida por aparência, mano. Mas, mano, o cara tá no Masterchef, mano. Tá ligado, Tropa? Faz um bagulho mais bonitinho, pá, mano. Mesmo se... Mano, pode tá muito gostoso disso, Tropa. Mas, porra, mano. Já perdeu o ponto aí só na beleza, mano. Pois é, cara. Mas eu não lembro se eu tirar o meu YouTube como é que tá. Você quer espetáculo? Então vai. Vou mudar. Eu fiz o prato. Amilton, esse aqui é o meu prato. Avaliei o meu prato. Tá bom? Fala aí. Tá gostando, pô? Agora é a vez do Henrique Jamanta botar a boca nesse modo. Tropa, se ele deu risada é porque ele fez na sacanagem, Tropa. Se ele deu risada é porque ele fez pra tirar a cara desses otários aí mesmo. Passou o helicóptero em cima do bolo. Amém, show aí que você... Oh, caraca. Aparência pode até ser de um esquilo atropelado por uma carreta. Mas vai que o gosto é bom. Opa! Dog, manda um salve pra minha mãe. Nome dela é Raja Farias. Salvezão aí, Raja Farias. Tamo junto, mano. Brigadão aí, ó. Mãe desse... Tu falou na putaria, né, moleque? Eu senti tão maldado aí, né, teu filho da puta? Agora que eu me liguei, né, teu filho da puta? Sua mãe deve chamar bem aí de Nalva, Sônia, Cristiane... Cara, é horrível. Daí está o do Basto Chefa, eu nunca vi isso. Ficou ruim. Sério? Isso aqui é horrível. Horrível. Coitado. Doce não tava apresentável, mas tava gostoso. Ô, Lipe, tudo pra você desmerecer, né, Lipe? Pega na cabeça da minha rola, Lipe. Eu não posso mais falar o nome que é desmerecer. Eu não posso falar que a minha mãe vem de bolo, que eu tô desmerecendo a minha mãe. Ô, moleque, cê vai tomar no cu, rapaz. Que é sujeito homem ou teu pau no cu? Só... Minha mãe deve ser bem a Sônia mesmo. A Cristiane. A Ed... Nalva. Achou errado, otário. Número um. Esse é aquele famoso que virou um meme. Esse cara com o braço todo pichado se inscreveu no... Quem tem que entrar na Kaui? O arte. Visão, minha Heleica? Eu gosto muito de cozinhar. Eu, como tatuador, como artista, apresentar pra que elas gostem. Eu acho que isso é arte também. Entendi nada. Parece bem ansioso, né? Eu sou ansioso, mas quando eu começo a fazer algo que precisa de concentração, eu consigo me concentrar. Ô, chat, pare de fazer eu xingar aí, tropa. Queria virar um streamer assim, revolucionário, mas... Eu só falo merda, né, mano? Eu nunca vou ser um streamer bom, tropa. Sempre viram um cara aqui, daí ele deixou bravo, mano. Aquele cara tá me chamando de corno, corno. Skixiá te mandou dois reais. Nome da minha mãe é a deusa do alguém, então você respeita ela. Perdeu a linha. Corno, corno. Ô, Drake. Tua mãe traz seu pai, certeza, mano. O teu pai traz sua mãe, mano. Só pra tu ficar falando isso pros outros, mano. Tu já pegou a traição dentro de casa, moleque. Vamos abrir as portas da esperança. Os jurados já estão com cara de ódio antes mesmo do doido chegar. O que você vai fazer, Fernando? Vou fazer um bobó de camarão servido na pupuia. Você faz o que da vida? Eu sou tatuador, DJ e modelo. Opa! Cara, é 3 e 1. Tatuador, modelo, DJ. Pô, sarniô, tropa. Mano, se essa parte de baixo for palmito com camarão, porra, tropa. Porra, deve ser uma delícia isso, mano. A única coisa que eu não vi é esse negócio do meio aí, mano. Eu nunca comi esse tipo de salada, mano. Mas porra, mano, deve ser uma delícia isso, mano. Tropa, apresentação. Dá uma nota pro cara, tropa. Pra mim, nota 9, mano. Apresentação, mano. Sarniô, mano. 9 barra 10. É, 9 barra 10. Apresentação, Mac. Agora o Jaquim vai lá experimentar a comida, tropa. Vamos ver, mano. Tatuador, DJ. Qual é que caiu o bagulho dele? Modelo. Caralho, né? O bagulho caiu dele, pô. Tentei se modelo. Ninguém me pegou. Mas foi na hora da paqueta do capeta caiu de boca no rolinho dele que a coisa fedeu. Que isso, tropa. Que delícia, tropa. Que isso, tropa. Na hora da paqueta do capeta caiu de boca no rolinho dele. Que isso, tropa. Chorei na pica, mandou dois reais. Tá desmerecendo o dogue de mais dogue. Tô desmerecendo o que, moleque? Olha pra minha cara que eu tô pau no cu. Desculpa o xingamento, tropa. Eu juro que hoje vai ser o último xingamento. O roninho dele que a coisa fedeu. Juliana. Vamos ver que ela vai falar do prato cara. Hum, toma delícia. Meu bem. Fala. A cara dela, do cu. É horrível isso. Horrível. 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 Não. Não, cara. Horroroso. Horrível. Me espalha. Me faz mal. Que isso, tropa. Horrível. 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 Mano, tropa, pra eles humilhar os caras assim, mano, eu tenho certeza que esses três já foi muito humilhados, mano. Eles falam, quer saber, mano? Vai abrir um programa, porque não tem dinheiro. E não vai humilhar tudo. Vocês fudidas que faz comida pra nós, ó. Eles vai cozinhar pra nós, né? Vai humilhar eles. O Ficheate mandou dois reais.